Então pessoal, eu sou o Leonel, para quem não me conhece, esse é o meu filho Lucas. Exatamente, a gente trabalha aqui na oficina, a gente é uma dupla, eu como aprendiz, ele como meu mentor. Nós somos de Indaial, Santa Catarina, hoje nós vamos estar mostrando a colocação do remédio, os pontos que tem que ser, o que a gente acha que tem que ser o correto para colocar um remédio. Exatamente, lembrando que esse remendo a gente já havia feito antes, aqui nesse vídeo vai ser a colocação dele, e a gente levanta alguns pontos que são importantes na colocação de um remendo. Indiferente se for o remendo no paralama, como foi esse, se você for remendar uma lateral, geralmente ele tem a mesma base, e a gente pontua isso bastante durante esse vídeo. Então é isso aí, outra coisa pessoal, muitos me pedem peça, ah, eu quero uma porta, aí eu falo, eu não tenho, mas o cara olha aquele montão de porta aí pendurada, aí o cara não tem. É assim, para a gente vender a peça tem que ser boa, não adianta nós ter a peça e ser um pedaço de peça. Se ela for uma peça consertada e ela estiver em ordem, nós vendemos ela. De momento nós não estamos conseguindo aprontar essas peças, tá? Não temos que, enquanto vocês veem esse camanguinha pendurado, aquela camioneta do João lá que já estourou o prazo já faz tempo, é porque nós estamos atrasados. Nem o rancho que era para nós fazer para guardar essas gabinas não deu ainda, né Lucas? Não deu? A gente vai deixando para a próxima semana, para a próxima semana vai um mês já. Vai vira mês. Nessa brincadeira aí. Lembrando que tem peças que a gente vai vender, claro, o que a gente quer dizer é que muitas vezes a gente não vai ter o tempo de vender aquela peça perfeita, né? Às vezes, como vocês veem, a gente compra alguma leva de peças e as peças que estiverem boas, sem precisar de tanto preparo, a gente consegue vender. Agora, se tem uma peça que tem um podre, a gente realmente não está tendo tempo para preparar, né? Justo. Acaba ficando muito longo prazo, a gente está com muito serviço, né? E vocês que gostam de ver foto de funilaria, nós temos um canal no Instagram, né Lucas? Sim, a gente tem o Leonel Novak no Instagram. Muitas vezes a gente não consegue mostrar todos os serviços aqui na oficina, né? Por exemplo, vem um serviço no meio da semana e a gente já tem vídeo e a gente quer mostrar para vocês. E sem ser no vídeo, a gente posta lá no Instagram. Essa semana o pai até mostrou um serviço que ele fez, o Remendinho também, né? Tem muitas outras fotos também e um pouco da vida pessoal dele. Às vezes ele posta umas paisagens, né? Gosta bastante de natureza aqui, o Polaco. E se vocês gostam de acompanhar essa foto e um pouco mais íntimo, tem no Instagram do Leonel Novak também, está aqui aparecendo na tela. Beleza? Então pessoal, bora para o vídeo? Certo pessoal, bora para o vídeo? Valeu! Então pessoal, esse é um paralama que veio cortado assim, o rapaz começou lá, né? Ele cortou a frente e atrás, os dois paralamas. Nós vamos estar fazendo o Remendinho que eu já fiz, já foi dado alguma martelada, né? Sem corte, sem nada. Uma chapa 18. Eu vou estar mostrando para vocês, dando umas dicas aí, para quem está começando. Qual é o jeito certo de estar trocando o Remendinho? Seja lá, uma ponteira de paralama, igual essa daí, ou um cantinho. Certo pessoal? O primeiro passo é limpar, né? Limpar bem onde vai ser cortado. Nesse caso aqui, já foi cortado. Agora nós temos que estar fazendo outro método aqui, para saber a altura correta, ok? Então aqui nós temos um paralama para referência. A gente nunca mede embaixo, mede em cima aqui, né? Se fosse uma caixa de ar, por exemplo, que fosse uma porta, também tem que ser medido onde vai a porta aqui, porque senão não vai dar abertura. Vamos estar medindo esse paralama para encostar aqui. Ele deu 50,5, ali. E aqui em cima não tem mais o que fazer, se eu medir bem no cantinho. 50,5, ambos. Está certo? Se eu tivesse que colocar lá agora, sem ter uma referência, ia ficar bem complicado, então. Então, se você um dia for fazer um remédio desse aí, você deve estar medindo ele antes. É o correto, se for um serviço que você for fazer numa sexta-feira, tipo hoje, sabe? Que não vai acabar o sábado. Ele está fazendo o desenho no papel, faz o desenhinho, risca e marca, faz o desenhinho com as medidas. Ok, pessoal? Vamos lá para a aralama, então. Se vocês comprar o remédio, esse aqui foi feito aqui, claro, não foi feito os acabamentos ainda, porque quando é colocado aqui, a gente faz no lugar, né? Levou alguma martelada aí, foi desticar até o cotovelo, como diz o outro. E quando vocês vieram, compram um remédio de paralama, um remédio fundo de porta, que seja, e ele vem mais comprido, cada um faz de sua maneira, mas você que está começando, está procurando alguma ideia, nunca troque ele inteiro. Tem gente que vem ali, já passa o lápis aí, pega e corta aí. Essa deve ser sempre a segunda opção, né? Se a peça estiver legal, aqui nós fizemos até, eu fiz o risco aí embaixo com o Luca já, eu vou riscar aqui embaixo, ver onde é que ela vai dar. Olha, se quiser marcar ela. Dá para ter uma ideia. Ó, ele deu ali, ó. Está vendo? Quando é muito em cima de curva, assim, é melhor sempre fazer na parte mais lisa, daí a gente pode estar aumentando, está aumentando para cima um pouco aqui o remendo aqui. Aqui a gente já pode cortar, daí pode fazer, se for o caso, ver a necessidade aqui, pode estar cortando ali. E ali. O original, é sempre original, tá pessoal? Quanto mais poder, quanto mais original manter a originalidade, todo mundo ganha. Ganha o funeleiro, ganha o dono do caro, ok? Eu vou cortar essa chapa aqui. Olha pessoal, a peça cortada. Ela foi feita meio, ela está em teste também, né? Até o interessante é que ela não dê muito certo, para vocês verem. Muitas vezes vocês compram a peça, chega lá, ela não bate. E o que tem que estar fazendo para ela bater, né? Para ela ficar certinha os ajustes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vem os acertos de uma peça dessa, vamos vendo que está grande e vamos cortando. Aqui ela encostadinha ali, aqui ela deu uma diferencinha, vocês estão vendo, fui eu que fiz a peça ali, mas se fosse no maçarico seria uma beleza, não é porque a gente só esquenta e resolve o problema. O mais correto aqui vai ser eu encolher essa parte aqui que está grande demais e alongar aqui que ficou curto aqui, como vocês podem ver. Esse cavalete é bem simples de fazer, tá pessoal? Se quiser fazer um desses para vocês é só olhar ele aqui, nós temos um aqui mostrando fazer. Tá vendo? Já mudamos o tamanho da cacau. Por isso que é bom, se é peça caseira, igual a gente faz, sempre deixa com sobra, né? Aqui não foi nada, foi feito tudo a frio. Se precisar esmerilhar ou cortar é fácil, o ruim é quando tem que emendar, né? Vamos ver aqui como é que ficou o tamanho. Aqui já disse que ficou grande, sem vergonha. Mas ali daí dá para acertar depois aí. Se eu rebater ali vai dar boa. Agora... Tanto que eu me lasquei para puxar essa chapa, agora eu vou ter que devolver ela, né? Colher. É bem simples, ela seria só dar uma cortada aí, né? Esse é o processo mais difícil da restauração, tá gente? É fazer os acertos de peça. Soldar é... Quero estingar a solda aí. Vamos andar a ver. Aqui está nas medidas, como 51, 50 e meio, né? E vamos começar a pontear, esse detalhe aqui nós vamos acertando depois. Aqui. Aqui está nas medidas, como 51, 50 e meio, né? Aqui está nas medidas, como 51, 50 e meio, né? Estou soldando com a parede de solda oxigênio, é para ser o mesmo material, mas a gente já pode ver que o arame da tigre deixa bem mais molinho, se alastra melhor a larva. Então aqui deu um erro, eu quis dar uma aquecida, eu furei a chapa, eu fui olhar sem máscara, só o canto do olho e acabou fazendo um buraco, agora não está fechando isso aí. Esse é o procedimento, vai dando pontinho, vai acertando, procurar nesse caso aqui, se ver que está errado nunca tentar mexer na peça original, querer acertar o que está sendo colocado, ok, vamos fechar essa cratera aí agora. Tchau. 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 Tchau, pessoal, a solda foi feita né, quando é dupla assim o recomendado é tigre, cada um faz da sua maneira né, aqui dentro foi feita a solda, aqui eu dei aquela furada, vê a gente 20 anos trabalha ali apesar que o equipamento para mim é novo acabei furando agora nós vamos para o acabamento mas antes de começar a esmerilhar é uma peça depende da outra né a gente tem o rapaz acabou levando as soleiras novas embora aqui vou ter que vocês olhar aqui ela tava certa mas devido as batidas que já foi dada e esses são os assuntos que a gente tem que tá fazendo não é só chegar e botar a pedra aqui nós temos do outro lado foi feito o par né e quando a gente monta a gente monta certinho vocês podem consegue ver lucas é essa aqui é desse lado tá vendo uma mexidinha outra pode dar né aqui foi batido de um jeito batido outro ela acabou saindo mas ela já quase encostou mais uma marteladinha e é isso aí agora nós vamos ver com o acabamento vou terminar de rebater isso daí eu acho que o mais importante desse vídeo ainda é claro que não é a solda mas o detalhe de você tá fazendo a medição né é a medição muitas vezes o que aconteceu com esse paralama foi do rapaz cortar cortar e esqueceu do da medida não adianta eu botar uma peça nova e acaba colocando ela cortando colocando torta errada e sempre tá aproveitando o máximo possível do original aqui eu não quis cortar em cima da curva por causa do acabamento que ia me dar fica bom para passar lixar passar uma massinha né que sempre vai uma massinha e 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto